Guerreiro Carnaval, cinco letras que traduzem carnaval Mais um ano, que honra meu xará, tamo junto pretinho, vamo que vamo Alô Artinas, a Multicampeã verde passagem, o nosso amor é o sol Obrigado meu Deus, minha história é sua felicidade, vem comigo, vem comigo, vem comigo, rampa O rei do terreiro, sou eu mesmo sim senhor, profano e sagrado, amor O rampa é samba, ninguém vai calar, a gente não perde o prazer de cantar O rei do terreiro, sou eu mesmo sim senhor, profano e sagrado, amor O rampa é samba, ninguém vai calar, a gente não perde o prazer de cantar Amor 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 Poesia de que tal, sombra da tabalheira Riscando o chão, do pagode a gavieira Pernadiga é ser o ser Balandro e mulata, em samba no pé Poesia de que tal, sombra da tabalheira Riscando o chão, do pagode a gavieira Explode, explode no meu peito a emoção No compasso o coração, a mente vagueia Em peço vem a luz da inspiração Filma na palma da mão O copo incendeia O guio de Janeiro aflora Em poesia, vai meu samba fora Guerreiro eu sou Dos paduques e cantigas Trago a alma de artilhas Sou o samba imortal Cinco letras que traduzem na nação Cinco letras que traduzem na nação O guio do terreiro Sou eu mesmo, sim, senhor Profano e sagrado Amor O rancor é só Mas ninguém vai calar A gente não perde o prazer de contar O guio do terreiro Sou eu mesmo, sim, senhor Profano e sagrado Amor O rancor é só O rancor é só Ninguém vai calar A gente não perde o prazer de contar O brasil é o povo da raça e pra curar Negra é só deixada dos canções centrais A quem sofreu na velha matura Batu que mandou tradições urbais Magia, magia Magia que veio de lá dos três A nome da comissão de feixe Como se faz oração Resistência que se é presidente mordo Estamos juntos De verdade e de expressão A voz do povo Agoniza, mas não pode Faz mais forte, mas não pode A voz do povo Agoniza, mas não pode Faz mais forte, mas não pode Vem na giga Vem na giga É, seu, seu Malandro e mulatra Tem samba no pé A noite, diretoria Você tem uma ideia Estando no chão Vem na giga Vem na giga É, seu, seu Malandro e mulatra Tem samba no pé Pois é Poesia de cristal Sombra da damarilheira Estando no chão Vem na giga Vem na giga Esconde Estou aqui no teu corpo A emoção No compasso Oração A bem que espalheia A bem que espalheia Em versos Vem a luz da inspiração Que tá na palma da mão O corpo incelera Do que eu te jadeiro A fora Tem poesia A vacação A muda fora Guerreiro eu sou Guerreiro eu sou Uma proteção Do que eu te jadeiro Trabalha É alma de artigas Sou samba Imortal É imortal Tem poesia de carnaval Tem poesia de carnaval Tem poesia de carnaval O rei do terreiro Só é o rei do cisseiro Profano e sagrado Amor O gão não é samba Ninguém vai calar A gente não perde o prazer de cuidar O rei do terreiro Só é o rei do cisseiro Profano e sagrado Amor O gão não é samba Ninguém vai calar A gente não perde o prazer de cuidar Isso sim, meus pretinhos O nosso amor É um só